Música Música Passando de acordado Sonhando em devoção Música Música Desperdaçado Tenta de esquecer Música 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 A pessoa que morre em coração Não é para mim as dores No sorriso eu desplaço Eu sei que elas têm Comer nos amores e eu Tentei seguir Um caminho que não leva a ti Como eu sou só Me encontra Seja só Hoje é só Vou viver com a dignidade Eu vou viver com a dignidade Não é para mim Seja só Passa doido, vai rolando, sonhando em ter você Coração de espermação, volta a te esquecer Nas luzes da cidade, não revelam a minha saudade Procurando a solução, encontro sem direção Fugindo na notidão A pessoa que é boa e paixão, não prepara as minas dores No som e no desfaço, eu sei que ela tem as minas dores Procurando a solução, encontro sem direção Fugindo na notidão Passa doido, vai rolando, sonhando em ter você Passa doido, vai rolando, sonhando em ter você Passa com сумo Passa doido, vai rolando, non lembra Passa doido, vai rolando, sonhando em ter você Passa doido, vai rolando, sombra